O Pepe apontou, agora tá com a cara na parede dormindo. Ih, ronca, né, Céssia? Dormindo em pé. Acorda, Pepe. Acorda, Pepe. O que foi, Céssia? Acorda, cara. Pepe, acorda. Acorda, Pepe. Acorda. Acorda, cara. Acorda, Pepe. Acorda. A cara na parede aí. Prontou, põe a cara na parede aí e dorme aí, louco. Dorme aí. Tá vendo? Tchau. 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 Tchau.